Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste domingão, é dia de final, a bola rola às 3h30 no Mineirão, que vai receber um público espetacular, mais de 60 mil, um domingo decisivo aí pra presença ou não de Zé Ivaldo no Clássico, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante pra você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as primeiras do dia sempre com o oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com, vai utilizar o meu cupom SAMUEL pra ter 20% de bônus no valor do primeiro depósito, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, KTO.com. Cruzeiro concentrado desde ontem, 30 jogadores relacionados, obviamente, 7 serão cortados, 1 goleiro será cortado, só aí já são 29, 6 vão precisar ser cortados, alguns não tem condição de jogo ainda, né? O Rafael Bilu, por exemplo, o Japa, o Gabriel Veron, que tá treinando até com bola, mas ainda não está à disposição, pelo menos é a informação que a gente tem, vamos ver os outros aí que serão cortados pelo técnico Nicolás Larcamon pra este clássico importante. A informação do domingo é, Zé Ivaldo vai fazer um teste no vestiário do Mineirão, passando no teste ele joga, passando no teste ele começa. O Nico tem dúvidas ali, principalmente no meu campo, tem, vamos dizer, duas vagas em aberto, é uma tendência de que ele volte a atuar no esquema que deu certo até este momento na temporada, sem, três zagueiros de ofício, com o Marlon em uma lateral, o Willian na outra lateral e dois zagueiros apenas, então, aí já pinta uma dúvida, se o Zé atuar, quem sairia? João Marcelo ou Neres? Enfim, vamos aguardar agora, se ele não atuar, aí não tem mistério, jogam Neres e João Marcelo. No meu campo, Lucas Romero tem presença garantida, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Dineno, duas vagas em aberto. Pra Lucas Silva voltar, pra Machado, pra Cifuentes, pra Matheus Vital, isso com certeza o Nico vai levar até o vestiário do Mineirão, a certeza é que o torcedor do Cruzeiro vai cantar muito pra empurrar o Cruzeiro rumo ao título, Cruzeiro precisa de um empate pra ficar com o caneco do Campeonato Mineiro. Lembrando que a nossa transmissão, o dia de jogo com a Teó diretamente do Mineirão, começando meio-dia e meia, doze horas e trinta minutos, a bola rola às três e meia, três horas antes, a gente já com todos os trabalhos, com muita informação, esperamos todos vocês aqui no canal. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima, vamos que vamos! Tchau, tchau!